Fala, bovão! Pois é, eu tava planejando fazer dois episódios seguintes, mas não teve jeito não, cara. Eu fiz os cálculos aqui, eu tava jogando a versão de PSP, né? Eu já tinha dito pra vocês que eu tava avançando na versão de PSP e depois só jogando a versão de Playstation 1 aqui pra fazer o gameplay. E essa parte aqui é muito curtinha. Então, vamos ver. Agora vamos passar pela parte de cima, né? Enfrentar o chefe mais casca-grossa do jogo. Opa, peraí. O volume ainda tá um pouquinho alto. Então, essa aqui já vai ser a parte final. E logo, na semana que vem, claro, já vamos começar novamente a série Mega Man X do canal. Ah, nem sei há quanto tempo que eu postei meu último vídeo de Mega Man, cara. Foi a parte final do ZX Adventure, né? Depois eu vou ver certinho lá quanto tempo foi. Ah, se bem que não é muito difícil vocês saberem a data, né? É só ir lá na playlist e ver a data que foi upado o vídeo. É, mas já faz tempo, cara. Às vezes chegam comentários no meu canal de pessoas que estão assistindo a série do Mega Man X. Aí eu vejo lá, o vídeo tem mais, sei lá, mais de um ano que eu já upei o vídeo, cara. Tá, deixa eu ver aqui. Eu tô sem o mapa, cara. Eu esqueci de abrir o mapa de novo. Ah, que engraçado. Ela fica parada esperando a gente salvar. Legal. Se preocuparam com isso na programação. Acho que eu já tinha notado isso, mas não tinha comentado, né? Aqui tem um míssel mágico e um Buffalo Star. Muito bem. Peraí, só deixa eu ver uma coisa aqui na tela de pause. Minha namorada pediu pra eu não zerar o jogo com Oxide Green, porque... Porque é óbvio, né? Porque espada é uma falta de respeito. Então quando eu tava jogando a versão de PSP, eu resolvi mudar de espada. Só que cadê a espada que eu usei, cara? É uma espada voadora. Será que eu não tenho ela? Aí o pior é que eu não lembro agora nem o ícone dela. E pior é que eu não... Espada padrão? É. Acho que eu vou ter que pegar essa... Essa espada do amanhecer, que eu tava chamando de espada da queda, né? Iron First. Alucard Sword. É... Cara, o pior é que... Eu devia ter lembrado do nome dela certinho. Vocês devem saber qual espada que eu tô falando, né? Uma espada que ela voa pra cima do inimigo. Ela voa e... E volta pra mão do Alucard. Tá, não precisamos salvar. Vai que dá alguma coisa errada com a gravação, né? Então... É melhor deixar esses arquivos aí. Ah, uma bruxa que vira um gato. Espera, o gato causa dano? Ah, ele não viu na minha direção. Deve ter outras bruxas dessa aí, né? Olha só. Ah, causa. Volta aqui. Agora eu já vou. O gato escapou. Tá, aqui vai ser aquela divisão, né? Pra... Pô, apesar da música lá do Coliseu Invertido ser... Assustadora. Essa música que tá tocando aqui também é, hein? Não fica pra trás, não. Tá, aqui é a continuação. Mas vamos nessa direção primeiro, que nós vamos ter que passar de novo por aquele lugar com os espíritos. Mas a gente usa o Spike Break. Estamos com ele guardadinho aqui. Toda hora que eu passar por um... Por um desses lugares aqui com outra habilidade especial, eu vou acabar perdendo, né, cara? Vocês já perceberam. Eu vou acabar trocando acidentalmente. Pô, cara, essa bruxa aí, se você chegar aqui em situação normal, eu acho que você apanha a dela, hein? Cara, que sorte. Beleza. Eu me lembro que essa bruxa aí, essa feiticeira voando, ela tinha um grito esquisito, cara, mas na versão de PSP eu acho que o grito era diferente, por causa da dublagem, né? Alguns inimigos estão com a mesma voz, e outros você vê claramente que os americanos fizeram uma dublagem, tentando dublar do mesmo jeito, só que com outra voz, cara. Que bobagem, velho. Cadê... Ah, não. Isso aqui é capacete. Ou Spike Break. Vamos quebrar todos os espinhos aqui do chão. Tá. Esses espinhos aqui. Aí na volta, eu não preciso colocar o Spike Break de novo. Beleza. Tem que me lembrar de não pular na volta, sem o meio da cabeça aqui, nesses espetos. Porque os espinhos vão ficar marcados que... Que estão quebrados, né? Cara, eu vou ter que usar esse... Lightning Mail aqui, contra o Galamote, né? Quando eu joguei a versão de PSP, eu não usei, cara. Mas eu apanhei igual um condenado. Ah, tá. Um tem ponto de interrogação. Muito bem. Vamos ver... Ah, tá. Ainda tem mais inimigos. Cara, tem umas caveiras douradas aqui. Eu nem me lembrava. É, eu joguei no PSP, mas... Eu tô passando pra vocês a experiência que eu tive quando eu joguei no PSP. Eu fui chegando e falei... Mas, cara, caveiras douradas? Onde que vieram essas caveiras douradas? É que elas não aparecem muito em outros jogos, né? Ah, olha só. Ela tem um ataque normal de... De jogar gatos na gente. Oi, caramba. Olha só. Duas Karma Coins. Resiste Thunder. É, o jogo tá dando as dicas, né? Tá dando as dicas dos itens que você tem que usar. Caramba. É, na volta aqui eu vou virar lobo, né? Eu também não tenho a vida inteira pra ficar passando por esses lugares e te matar um caveirinho. Apesar dessas caveiras serem normais, né? Elas não estarem vermelhas, elas estão se comportando como se fossem aquelas caveiras vermelhas. Elixir. Cartão da livraria. Tá, eu sempre confio os botões porque no PSP tá trocado, cara. Os botões de se transformar. E aí, caramba, ele era embaixo. Tá, vamos... Vamos tentar voltar bem rápido. Não alcança? Oh, sacanagem. Tá, agora vamos. Isso. Muito bem, é só pular com cuidado aqui. E aí não tem problema. Não preciso ficar reequipando o... O Spike Break. Nossa, cara. O grito, velho. O grito desse ser aí, que se brincar deve ser homem, né? Quando é assim. Mania de japonês de colocar personagem andrógeno. Muito andrógeno. Praticamente um Bikuryô. Quer dizer, uma mulher. Cara, nessa vez eu pulei um buraco com um cagaço achando que eu ia perder a água benta. Tá, vamos virar morcego aqui pra evitar mais caição no buraco. É por aqui mesmo, né? Sim. Deixa eu ver quanto foi. Tá. Oito minutos. Que boa. Eu fiz o comando aqui e o alucard voltou ao normal. É, mas já acabou. Agora eu fui ver. Ué, por que gastou tão rápido? Nossa. Esse grito, cara. Cara, era lava ali em cima, né? Só que olha aí. O que que virou agora? Cara, o grito desse bicho com essa música, nesse cenário. Você já tem uma... Você já ficou com aquele aviso de que você tá num lugar bem ruim, né? Poção de ataque. Tá, vamos ver aqui. Uma capa. Necklace of Jay. Tá, deixa eu ver aqui. Não é aqui? Ah, não. Não é uma capa. No desenho parecia, mas é um... Sei lá. Acho que é uma corrente. Aumenta cinco de defesa, mas... Não serve. Pra mim, não serve não. Beleza. O cenário ficou meio verde. Agora a lava tá azul. Tá parecendo mais glitch do emulador, cara. Tá, agora tem as caveiras verdes. Só que, de novo... Caveiras verdes se comportando como se fossem aquelas caveiras vermelhas, né? Ressuscitando. Muito estranho. Beleza. Aquela música do coliseu invertido é a música de terror, né? A música que tá nesse lugar aqui é a música de tensão mesmo. Deixa eu aumentar um pouquinho. É, isso aqui é... É música de tensão total, né? Tá, dessa vez... Vamos pegar o item aqui. É um diamante. Não tem nada atrás. Tem um espelho ali, né? Pena que eu não tenho... Eu não tenho a habilidade do... Do Paranoia pra poder entrar no espelho. Dessa vez vamos salvar apenas pra recuperar o HP. E estamos prestes a enfrentar o chefe mais difícil do jogo. E depois dele a gente vai lá pro pobre coitado do último chefe. Pra terminar finalmente o gameplay do todo poderoso Sinfonia da Noite. Pera aí. Ele tá logo atrás da porta? Deixa eu trocar aqui. Lighting Mail. Eu acho que... O restante a gente já pode deixar assim mesmo, né? Tomara que esse aqui seja o peitoral que absorve o... O... O ataque de... A eletricidade dele, né? Nossa, velho! Oi! Ah, não. Isso aí não é ataque elétrico, não. Ou é? Bem, eu não vou confiar nesse aí. Tem outro ataque que literalmente solta só. Não, cara. Olha só. Ai! Sacanagem. Sacanagem. Vira névoa e sai daí. Eu devia ter virado névoa antes. Cara, o tanto de vida que eu já perdi. O que que é isso aqui? Isso aqui é pra comer? Tá bom, né? Ai! Não, não. Affe Maria! Voltou tanta vida que eu já não preciso nem usar mais tanque E nesse jogo. Pronto, zerei. Deixa eu ver aqui. Cara, onde é que estão os itens de voltar à vida? Onde que eu... Tá, até aqui tem um hypótron, né? Vou ter que usar um agora. Tá. Deixa eu subir aqui porque... Esse ataque elétrico é ridículo. Vamos colocar o... O Alucard Shield. De novo? De novo? Mas que sacanagem. Tá, agora eu percebi que a electricidade vai... Tendo pra frente, né? Tá, vamos entrar debaixo da perna do safado. Olha o cara dando porrada normal. Tá, isso aqui não tem como escapar. Tá, agora... Cara, eu não acredito ainda porque eu fiquei de lado de fora. Velho, o HP do bicho não acaba. Ai! Agora eu escalei isso. Velho, o bicho não morre. Nossa, cara! Quanto de HP que esse bicho tem, cara? Acho que ele tem 10 mil, né? Só pode, velho. Que isso! Tá, devia ter tocado ali depois que o... Que as águas bend estourassem no chão, né? Você tá maluco? Esse lightning meio não ajudou em nada, né? Claro, ele ajudou porque arrancou menos. Mas ele não é o acessório que absorve. Tá. Já ajudou, né? Vamos recuperar agora todos os corações e aumentar o máximo. E aumentar a quantidade máxima de HP. Cara, peraí. Eu acho que tá... Nossa, eu não acredito que... Na versão de PSP eu peguei a espada voadora. E aqui eu não peguei. Eu tenho que ver aqui no inventário. Quando eu for fazer o corte... Tá, o que que é isso aqui? Ah! Agora eu posso fazer a névoa venenosa. Muito bem. Quando eu for fazer o corte do vídeo, eu vou procurar a espada aqui. E aí... Vocês não vão... Ver eu perdendo tempo procurando ela, né? Deixa eu ver. Foi 14 minutos? Tá, agora... Agora é a parte mais tranquila. Vamos voltar. Ó, eu tava planejando finalizar o vídeo aqui. Eu ia voltar aqui no save. E... E encerrar o vídeo por aqui. Mas dessa vez eu vou só fazer o corte. E aproveitar pra... Procurar a espada voadora. Se eu tiver, acorda aqui, né? Então, um minuto aí, pessoal. Muito bem. Agora que vocês acompanharam a programação do canal. Cara, eu não achei... Eu não achei... A espada voadora. Não sei se... Eu passei pelo... Por algo... Pelo lugar... Ou melhor... Eu não passei pelo lugar onde ela tava. Ou é uma espada que só tem na versão de PSP. Mas eu acho que eu realmente deixei de pegar ela nessa versão aqui, cara. Infelizmente. Vou ter que ir com outra. Acho que eu vou pegar a rapieira. Pelo menos a rapieira tem o poderzinho que dá pra gente fazer. Então... A gente ainda vai ter a chance de fazer um dano mínimo de combo no último chefe, né? Sacalha, né? Vamos voltar rápido. E agora estamos caminhando pra batalha final do jogo. Estamos indo pro lugar onde tá o teleporte, né? E de lá a gente vai pro... Teleporte mais próximo do último chefe. E enfrentamos ele. Eu vou enfrentar só o Drácula com a espada. Com uma espada diferente. E... Mas a primeira parte lá da luta é contra aquele mago, né? Que ele tava controlando o Reiter. Então... Ele eu vou... Eu vou arrebentar com o Oxidegree mesmo. Beleza. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esqueci que eu fiz o corte. Nem vi quanto tempo tinha ido, cara, a primeira parte. Mas eu acho que eu não tava nem com 15. Agora deve tá com 15, né? Que tá 1 minuto e meio aqui. Deixa eu ver... Não. Biblioteca invertida. Ah! Esqueci de avisar. Eu zerei a versão de PSP. E... Como eu já imaginava. Depois de ver todo o zeramento do jogo. Voltei lá no começo. Escrevi Maria. E liberei ela pra jogar. Muito bem. Joguei um pouquinho com ela. Mas... É. Aqui é o lugar mais próximo. Mas como... Como eu já tinha falado pra vocês. Eu vou retomar a série do Mega Man. Agora eu vou... Já fiz até um fundo personalizado. Como se fosse a tela de pause do Mega Man X. Não tem o clássico. Do Super NES. E... Pretendo fazer todos os gameplays naquela telinha ali, velho. Eu separei 3 pedaços da imagem. Um grande pra colocar o... A imagem do jogo. Já que todos os Mega Man X até hoje. Foram feitos em tela 4x3. Tela quadrada. Então todos os gameplays vão ser feitos naquele fundo lá. Vocês vão ver como que ele ficou. Eu acho até que... Fiz um bom trabalho. Coloquei um efeito de luz passando atrás. Ficou legal. E... Depois que eu refizer o X3, 4, 5, 6... Aí eu vou fazer o 8 com a mulherada. Talvez eu faça o Command Mission. Ainda não sei. Se vocês quiserem aí. Ainda estou pensando se eu vou fazer ele. Porque ele não é dos JRPGs mais legais, né cara. Mesmo eu tendo zerado ele umas 5 ou 6 vezes. Eu joguei muito por ser fã. E não por achar o jogo tão bom assim. Mas talvez vocês curtam. Já vai ser um gameplay a mais aí pro canal, né. Meu canal... Eu acho que eu estou sendo um dos poucos canais do YouTube com tanta diversidade de gameplays, cara. Estou fazendo até jogos para adultos agora. Que a propósito... É o nosso novo gameplay de luta, né. De Serenca agora. Espero que vocês estejam curtindo. Então... Aí quando eu refizer a série X... Eu vou fazer o ZX e o Advent de novo. E depois que eu terminar esses dois jogando no Hard... Eu vou retomar Castlevania jogando os modos extra. E o modo extra do Sinfonia que eu vou jogar não é o do Ritter. Como eu já falei antes, eu não gosto de jogar com o personagem de chicote. O modo extra que eu vou fazer do Sinfonia vai ser com a Maria. Ficou bem diferente jogar com ela. Então... Vai demorar, cara. Faz tempo que eu acabei a série... A série X, né. Eu não vou fazer o Mega Man X3 em 3 episódios igual eu fiz da outra vez. Ele vai ser feito em mais. Eu não quero ficar fazendo vídeos de 40, 50 minutos de Mega Man, não. Então, vamos ver quanto tempo vai levar mais ou menos pra eu passar as fases, né. Pera aí, eu só vou vir até aqui. Pronto. Deixa eu ver. Sim. Agora eu passo pelo outro lado. Pra terminar de completar o mapa. Frescura, né. Sempre tive mania de fazer isso. Muito bem. Então é isso aí. Eu vou acabar o Sinfonia hoje. Vou recomeçar a série do Mega Man. E bem no futuro eu vou jogar os modos extras dos Castlevanias, né. Obviamente não vai começar com Sinfonia. Vai começar com o modo Július do... Modo Július não. Eu vou jogar o modo Ritter do Pintura da Ruína. Eu vou jogar aquele modo ali, mas não por causa do Ritter, né. Mas porque a gente pode jogar com a Maria. Então, não é legal jogar com cara de chicote? Eu não acho legal, mas pelo menos lá vai ter a Maria, né. Porque a jogabilidade dela vai ser diferente. Aí depois eu vou jogar o modo Július. Aí o modo Albus. Depois do modo Albus no World of Ecclesia, eu vou jogar de novo Pintura da Ruína, mas eu vou jogar o modo Irmãs. Vocês devem saber, né, que tem um gameplay com as irmãs. Depois eu jogo o modo Maria do Sinfonia. Então, para aqui pra pensar. Olha o quanto o Castlevani ainda vai ser gravado pro meu canal. Mas futuramente, né. Depois desse vídeo de hoje, vamos voltar a nos concentrar em Mega Man. Então é isso aí. Vamos continuar aqui e finalizar de uma vez por todas o Todo-Poderoso Sinfonia da Noite. Exatamente. É por isso que eu o removi como um atleta, por fazer ele ser o Lorde desse castelo. Mas o seu plano é falso. É verdade. Vamos ver o que acontece depois que eu destruí o seu lado humano. Agora sim, agora a batalha é pra valer. O que seria um pouquinho difícil de vencer sem a X-I-Green, né. Aí, ó. Beleza. Mas sem a X-I-Green, eu queria ver vencer essa batalha fácil. Nossa, segurei o olho abrindo ali atrás, tá louco. E aí, ó. Pai. Bem conhecido, meu filho. É muito tempo. Eu estava esperando que não nos veríamos mais de novo. Eu não posso permitir que você vá aqui, pai. Você nunca foi o alíio dos humanos. Você esqueceu o que eles fizeram com a sua mãe? Você acha que eu esqueceria uma coisa assim? Não, mas nem eu procuro vencer contra eles. Ainda me torcendo o mesmo não-sensão. Não importa. Agora é o tempo de colocar a sua parte do humano e joinha-me em remapar esse mundo. Drácula, no nome da minha mãe, eu vou te derrotar de novo. Nossa, velho. O que que o Drácula virou um troço aqui? Tá, vamos trocar de arma. Deixa eu ver aqui. X-I-Green, X-Hood, Rod. Ou ele tire o Turki que eu coloquei aqui embaixo para facilitar, né? Que com certeza eu vou apanhar nessa luta. Cadê a... Cara, cadê a rapieira? Ah, aqui. Muito bem, vamos usar ela. Oh, eu tirei a arma. Caramba. Onde que ela foi parar? Ué. Rapieira. Cara, eu tirei a arma sem querer. Olha lá as cagadas de louquetinho. Caça... Ué. Cara, como que vocês podem vir parar aqui em cima? Tá. Agora vai começar a luta mesmo. Cara, eu não sei direito de que parte que a gente tem que brincar da tela para a gente não ser atingido por esse cara. Olha aí. É para o Chalminha que eu não estou tocando música nenhuma. Pocão. É, se eu acertar esses combos aí, eu até que não vai demorar tanto para matar ele. O que que ele vai fazer? Ah, tá. Pobre. Efeito 3D puro ali. Mesmo as personagens sendo Stride. Cara, ele tem muito HP. Essas cabeças de Aryan atacando a gente aqui. Oh, essa mão não... A mão não deve deixar sair. Que sacanagem. Vou ter que usar item aqui, pera aí. Vamos descer lá embaixo. Elixir. Já vamos usar um Turkey que eu acho que ele já volta a vir bastante. Quanto que voltou? Caramba, esse negócio não volta tanto ali como eu imaginava. Ah, até que volta sim. Tá, mas... A máquina não me dá um seguro para... Cara, ele trouxe a... Ele está ressuscitando os monstros... Para poder sugar o sangue deles, velho. É milão mesmo, né? Realmente ele faz jus. Tá, recuperou toda a vida. Ah, deixa esse Elixir aí. É, quem dera que nos castrezônias dos portáteis fossem práticos assim para a gente usar... Para a gente usar itens de volta a vida. Cara, que sacanagem. Oh, palhaçada. Eu estou tentando fazer o comando da espada aqui, mas não está saindo. Beleza. Agora ele está trazendo hoje os chefões mais antigos. Que sacanagem, velho. Pelo menos eu estou conseguindo causar um dano legal nele, mas... Ainda assim, está realmente mais trabalhoso de vencer ele esse Exai Green, né? Porque Exai Green eu pararia do lado da tela ali e ficaria fazendo combo nele. Oh, sacanagem. Morre, meu filho. Eu estou começando a ficar preocupado aqui. E lá vai ele roubar mais HP de... Ai, cara, eu não consigo... Sair do canto ali, que sacanagem. Eu devia ter jogado isso aqui mais vezes para praticar. Tá, só andando você se escapa. Esse ataque é mais para você perder tempo do que... Do que realmente... De causar problema. Lá vem o ataque da Triforce. Nossa, olha o tanto que eu estou apanhando, cara. Morre, meu filho. Nossa, ele está ressuscitando os chefes do caçamento. Não morreu ainda? Tá, acabou. Acabou o Elixir. Cara, eu gastei todos os itens de voltar à vida. Cadê... Tinha mais, né? Aqui... É, isso aí é para a Fada usar. Tá, eu acho que isso aqui não volta muito à vida. Mas, vamos ver. Cara, eu nem vi quanto voltou, mas... Estou com 300 de HP ali, já dá para dar uma tranquilizada. Aqui tem queijo. Delicioso queijo. Tá, vamos colocar um queijo aqui. Oh, estou apertando o botão errado, caramba. É por causa da versão de PS Vita. PS Vita, não. De PSP. Tomei tudo. Que sacanagem. Ah, a própria Fada já está me recuperando vida. Claro que ela não está recuperando vida o bastante. Eu vou acabar perdendo aqui para o Drácula, cara. Vamos esgotar todo o nosso suprimento de comida aqui. Ah, tem um pote roast. Deixa eu ver o quanto isso aqui espera. 50? Eu estava tentando fazer o movimento especial do Alucard, mas não estava conseguindo. Até eu acho que eu não tenho mais nada, né? Ah, finalmente, velho. Sacanagem. Eu não tenho mais queijo a alma da minha mãe. Eu não tenho mais queijo a alma da minha mãe. Como? Como é que eu tenho sido tão derrotado? Você foi desfazado desde que você perdeu a capacidade de amar. Ah, sarcasm. Eu acho que você não tem mais queijo a alma da minha mãe. Se ele ganha o mundo e perdeu a sua própria alma. Mathew 16.26, eu acredito. Conte-me. O que foram a última palavra Elisa? Padrão, né? Final onde o cara se arrepende. Isso não é típico do Drácula, cara. Mas tudo bem. Isso aqui não é uma história oficial do Drácula também, né? Ih, velho. Perdi o... Perdi o mouse aqui. Vai ser difícil ativar a segunda telinha depois do zeramento. É, de qualquer forma... Finalmente terminamos. Cara, que batalha final terrível, cara. Só porque eu dispensei a espada da falta de respeito, né? Eu tive que fazer uma luta respeitável contra o último chefe. De qualquer forma, já deixo meu agradecimento a todos vocês. Por acompanhar o meu Let's Play. Mais um dos meus Let's Plays chegando ao final. Tá, Tales of Chile, os Steere. Ainda vai ter muito vídeo desses dois. Vamos retomar a série do Mega Man. Ainda tem outros JRPGs pra fazer, né? Tem o Star Ocean. Rochilha 2. Caramba. E tem muito gameplay nesse canal ainda. Obrigado a todos que estão acompanhando. Principalmente vocês que estão acompanhando todos os gameplays, né? E também, é claro, agradecer até aos que estão acompanhando os meus gameplays de arcade. E espero que vocês acompanhem meus gameplays de Serankagura, cara. Aqueles gameplays perigosos lá, mas... Ainda assim, eu faço o possível pra não colocar nada errado no YouTube, né? É por isso que o vídeo tá lá pra maiores de 18. Acompanha o final. Eu não vou deixar tocar a música de crédito, porque... A música é longa e pode me dar algum problema de direitos autorais, né? Eu não quero ter que apagar vídeo meu do canal. Ou ter vídeo bloqueado. O que você vai fazer agora? Então, deixo os meus agradecimentos. Muito obrigado a todos que acompanharam a série até o fim. Espero vocês nas próximas séries, hein? Vamos finalmente voltar com o Mega Man no canal. Valeu, povão. E... Fim. É tudo bem. Fim. Talvez você possa salvar seu espírito escondido. Obrigado, Richter. Fim. 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 E você, querida. E você, querida. E você, querida. I face my destiny Every day I live Am the best to meet